Olha, eu sei que todos preferiam estar a fazer outra coisa neste momento Às compras, mas não aqui A construir um painel solar A ver o jogo A jogar videojogos A desenterrar minhocas A comer minhocas Uma tatuagem à diabone Eu não tinha planos, estou na maior Prontos? Ok, pode ser Mas esta é a única loja suficientemente grande para a nossa família Apesar do Rodney e o gerente maluco já nos ter dado dois avisos Se houver um terceiro, acredita que nunca mais cá voltamos Ah, tal e qual como o Sanchez Para que ele tentou acertar na bola? Mas não podemos ser expulsos Vão pôr as nossas caras na parede da vergonha As nossas caras vão ficar ao lado das promoções da semana Que não vamos poder comprar Então tentem portar-se bem O vosso pai e eu vamos fazer uma devolução Mas se vocês fizerem as compras todas sozinhos sem causarem nenhuma confusão Nós vamos comprar para cada uma pizza familiar Quem é que fica com a lista? A Harley Pois É claro Mas não se preocupem Eu trouxe uma coisa que vai transformar estas compras num dia espetacular Então boa sorte E acertou em cheiro Compras à conversa Eu transformei alguns dos telemóveis velhos do pai em walkie-talkies de vídeos super fiches Vamos estar em direto E vocês podem seguir-nos Isto vai ser épico Preparem-se para os dias contra Mega Mercado Compras ao estilo de Família Numerosa Tias Voltaram Hoje é o dia Em que os vou pôr na parede da vergonha A Irmã do Maio No Disney Channel Eu tinha tentador Eu também Obrigado.